E gente, milhares, milhares de estudantes em toda a região fizeram ontem a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O pessoal fica bastante ansioso, né? Imprudente foram mais de 12 mil inscritos, por exemplo. Segundo o Inep, 13 em cada 10 estudantes inscritos, ó, não fizeram a prova não. Chegar cedo no local da prova foi garantia de tranquilidade. Com o tempo livre, deu pra adiantar o almoço. Porque não dá tempo, aí tem que chegar mais cedo, aí prefiro comer aqui mesmo. Aí eu espero dar a hora da prova e ir tranquilo. Bem melhor assim, sem pressa, ainda mais pra quem acompanhou os filhos. Até pra elas não ficarem tanto ansiosas na hora das provas, né? Ficar mais light aí. Nessa segunda fase do Exame Nacional do Ensino Médio, o pessoal parecia estar mais relaxado. A tensão foi embora depois de uma semana da primeira etapa. E não faltou confiança pra encarar mais 90 questões da prova. Tá tranquilo, estudei muito antes. Espero que seja mais tranquilo, né? Vamos ver como é que vai estar a física e química lá. Mas se tudo for como planejado, vai dar certo. Ao meio-dia, o acesso foi liberado e a entrada sem transtornos. Tempo de sobra pra Rosângela dar aquele abraço de boa sorte na filha Laís. É, pra dar sorte. Tá ansiosa, tá nervosa pra prova? Um pouquinho. A gente passa uma segurança, né? Fala assim, olha, até aqui eu tô, depois você vai com Deus. Em Prudente, foram mais de 12.600 inscritos. O desafio nesse segundo dia, matemática, química, física e biologia. Hoje pra mim é mais tranquilo, eu gosto bastante de matéria de exatas. Eu fico com hoje, exatas. Semana passada eu penei um pouquinho no tema da redação e pra hoje eu tô mais... Vai com tudo, então. Obrigada, vou com tudo. Pouco tempo antes da uma da tarde, horário de fechamento dos portões, foi preciso apertar o passo. Esse correu pra levar o documento que o filho tinha esquecido. Boa prova. Corre. Já esses não deram a mesma sorte. Fechado já? É, gente, apesar de a gente sempre mostrar isso, sempre orientar pra que as pessoas procurem local com antecedência, saibam onde vão fazer a prova, todo ano tem os atrasadinhos. É aquela situação que já faz parte de todas as reportagens sobre o Enem. Bom, vamos lá ao calendário. Gabarito oficial que o Inep vai divulgar. Próxima quinta-feira, dia 16. Resultado oficial, realmente, a nota final do Enem 2017 ficará pro dia 19 de janeiro do ano que vem, de 2018. Pra quem tá em busca de uma vaga nas universidades públicas que usa a nota do Enem como processo seletivo, vai passar a virada do ano naquela ansiedade que a gente já sabe. Então, vamos lá.